Ela mora, essa moça, pelo amor de Deus. Ela mora no Beco do Mijo, no bairro do Guamá. Beco do Mijo, no bairro do Guamá. Meu amor, você não segurou na tocha aqui no Pará, porque você não me procurou. Como vai ter a próxima, vai ser no Japão, você vai fazer o seguinte. Você vai hoje mesmo, no Ver o Peso, e chegue lá e me procure a maior mandioca que você encontrar. Você vai trazer essa mandioca com casca pra sua casa e vai deixar hoje ela à noite, pegando sereno. Amanhã, sexta-feira, o que você vai fazer, Anas? O que ela vai fazer? Ela vai ficar nua a partir das 11 horas da noite. Eu que tu vai falar, pelo amor de Deus. Ela vai ficar nua a partir das 11 horas da noite e vai procurar uma encruzilhada aí no bairro do Guamá. Mas nua? Nua. Na encruzilhada meia noite? Na encruzilhada, meia noite. Meu amor de Deus, como ela tem vontade de segurar na tocha, e quem tem vontade de segurar na tocha tem que ter trabalho. Então o que ela vai fazer, Anas? O que ela vai fazer, pelo amor de Deus? Ela vai ficar na encruzilhada acendendo, 255 velas. E vai ficar naquele meio. Uma vela que nem essa aqui. Sim, senhora. Aí, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Ela vai pegar essa mandioca. O que, Anas? E vai sentar em cima da mandioca. Ixi, Maria. Pelo amor de Deus. E ela vai, olha, pra ela segurar na tocha, ela vai dizendo pelo menos 385 vezes, essa palavra que eu vou dizer. Eu sento na mandioca e vai sentando. Eu sento na mandioca, ela aperta ou afrouxa? Aí levanta de novo. Eu sento na mandioca, ela aperta ou afrouxa? Na terceira vez, eu sento na mandioca, ela aperta ou afrouxa? Eu vou viajar para o Japão e lá eu vou segurar na tocha. Pronto, Anas. Faça isso que vai dar certo pra você. Meu irmão, olha, ela não dá nem... Isso aí é pra matar, é pra arrebentar toda a mulher. É tua irmã? É tua irmã? Não. É tua mãe? Não, que isso. É minha irmã? Não, que isso. É irmã da diretora? Não. Eu quero que ela morra. Tô nem aí. Anas, vamos que vamos. Solta o verequete. Um abraçamento conterrâneo. Lá do Maranhão, do Cururupo. Tu já sentou na tocha? Já, cala tua boca. E agora a frase. É mesmo que tu vai, já tá todo, já tá todo quebrado já. Ele já sentou, ele já segurou na tocha? Cala a boca. Cala a boca. Já segurou na mão, já? Calado, diabo. Eu tô perguntando pra ele. Cala a boca, ele tá passando muito tempo. Bora. General Cabeça Branca. Era pra hoje. Oh, meu Deus, eu até esqueci. Irmão, pelo amor de Deus. General Cabeça Branca, pra nossa equipe, o senhor é um tesouro. Eu não poderia esquecer de você. Por isso, eu vou lhe te dar uma medalha de ouro. Porra, isso aí não foi uma puxada, foi uma carregada. Essa foi demais. Mas faz uma pra ele dar uma ponta. Todo mundo livre. Faz uma pra ele dar uma ponta, meu irmão. Pelo amor de Deus, tá acabando o programa? General Cabeça Branca. Eu não sei. Mas ela... Desponta. A jornada está doida. Vamos embora. Ah, não aguenta. Vem aí, Ronaldo Porto, 40 graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.